É torta, é de banana, é americana, é do Stefano Zaquino, é só alegria. Tudo bem, Rê? Saudade. Só alegria. O que é aquela... eu não sei se é casquinha, o que é isso, Zaquino? Rê, na verdade é a cobertura da torta que nós fazemos. Na verdade eu chamei de torta americana de banana por causa desse trançadinho em cima, né? Mas, delícia, na verdade essa cor, essa crosta fica... Essa crosta. Essa crosta. É uma receita sua? É uma receita minha. Eita, tá vendo? E é muito fácil. Receita de Stefano Zaquino, eu tô vendo uma coisa no meu cabelo aqui, ó. O que é isso daqui que tá levantado? Você não tá vendo? Não. Não é da janela lá do fundo? Não, aqui, ó. Acho que é uma mecha, é isso mesmo. Aqui. Pronto. Bora focar na torta. É torta de banana americana do Zaquino. São três blocos de ingredientes, tá bom? Mas é tudo simples. Massa, recheio e decoração. Massa, feita com 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga gelada, um ovo e 50 ml de água gelada. Então, a manteiga gelada é a água gelada. Recheio, 400 gramas de bananas, pode ser nanica ou prata, cortadas em rodelas ou picadas. Isso provavelmente o Zaquino vai falar mais quando ele estiver executando. 400 gramas de banana, suco de meio limão e 395 gramas de leite condensado, o equivalente a uma caixinha. Uma caixinha, isso mesmo. Decoração. Açúcar e canela para polvilhar, uma gema de ovo para pincelar. O mais caro é manteiga e leite condensado. Sim. E Rê, essa receita... É uma receita que eu adaptei bastante para a nossa cultura. Então, na verdade, muita gente vai perguntar. Zaquino, eu posso fazer com manteiga ou com margarina? Eu posso fazer com as duas. Aqui, eu estou usando margarina. Margarina? Margarina. Vou até mostrar. Pode ver a consistência dela. É margarina. Margarina 80% lipídio. Margarina que a gente compra para comer em casa mesmo. Então, você barateia ainda mais. Aqui fica bem mais barato. Rê, essa margarina que eu estou usando aqui, que eu já coloquei até aqui no bol, junto com a farinha e o açúcar. Essa margarina que eu estou usando é uma margarina que geralmente ela vende em tablete de um quilo. Então, um quilo dessa margarina pesa em torno... Na verdade, custa em torno de uns oito reais. Tá. Então, dá para usar e dá para economizar bastante. Mas pode ser a margarina que tem no potinho na minha casa. Não precisa ser... Não vai dar errado. Não vai dar errado, tá? Ninguém merece na receita que não gostei. Coloquei a farinha, a manteiga ou margarina e o açúcar. E vou mexer com a ponta dos dedos. Aquela farofinha clássica. Aquela farofinha clássica. Importante aqui, enquanto eu vou mexendo, é quanto mais gelado tiver, mais crocante a minha massa quando ela entra no forno. Ah, então é bom tirar da geladeira na hora que vai fazer. Sim, na hora que vai fazer. Perfeito. E ainda... E não ficar enrolando muito. Oi? E não ficar enrolando muito. E não ficar enrolando muito. E ainda é legal que quando terminar essa massa, levar ela para a geladeira. Porque ela entrando no forno gelado, ela tem um choque térmico e aí ela ganha uma crocância a mais. Essa massa já é uma massa crocante. Mas se ela estiver gelada, ela tem mais crocância ainda. Saquine, dá para ver na imagem, agora falando sério, dá para ver na imagem que ela está super crocante. É uma massa muito crocante. Isso eu aprendi lá no reality show com a Paola. No Masterchef. No Masterchef. Coloco o ovo. E aqui é super importante de dizer, Rê, é sobre a água gelada. O que vai dar ponto nessa massa é o ovo. Tá? A água gelada eu coloquei aí 50 ml, tipo... Foi. Bem pouquinho. Porque a gente vai colocar aos poucos e se necessário. Por quê? Depende muito da marca da farinha. Eu vou tirar aqui porque é mais fácil para mexer. Depende muito da marca da farinha, depende muito da umidade do dia, depende muito do tema Do lugar onde a pessoa está fazendo. Como eu armazenei a minha farinha. Porque eu já falei aqui no Mulheres que eu gosto muito da farinha de trigo com embalagem de papel. Porque ela respira. Então se o dia estiver mais úmido, minha farinha vai estar mais úmida. Se o dia estiver mais seco, minha farinha vai estar mais seca. Você já usou farinha importada, italiana e tal? Já usei. Dá uma diferença muito boa. Na verdade ela fica mais leve, ela fica mais crocante. Porque a farinha, o processo de moagem dela é diferente dos nossos. Mas custa muito caro. Custa muito caro, Rê. Muito caro. É inviável. Mas pode ser com essa farinha que a gente tem aqui mesmo que dá super certo. Tá. Como eu sei que eu preciso colocar água. Tá vendo que a minha massa ainda não é uma massa homogênea. Ela está com liga. Muito quebradiça. Mas ela ainda está muito quebradiça. Então eu coloco a água, aos poucos, um pouquinho de água, para controlar a umidade da minha farinha. Tá. E aí... Já deu, hein? Já deu. E eu tenho uma massa firme, lisa. Na minha casa. Se eu estivesse fazendo o que você está fazendo, sabe como eu colocaria água? Com colher. Com colher. Muito bom. Porque assim eu tenho medo de pôr a mais... De colocar demais. Isso mesmo. Se eu coloquei demais, põe farinha? Coloca um pouquinho de farinha para secar. Tá. Bem, eu vou polvilhando a farinha. Essa massa é mais conhecida, eu já ensinei ela até no Beabá, como massa podre, mas essa é uma massa sablé. Então, qual a característica da massa sablé? Isso daqui. Quando eu pego a minha massa, ela tem que quebrar. Tá vendo que ela quebra e não estica? Não é uma massa elástica. Tem massa que eu posso puxar e ela iria esticar aqui. Essa daqui não. Ela quebra. E aí a podre mesmo quebra mais ainda? Ela quebra mais ainda. Isso mesmo. Tá bom? Ai, eu adoro massa podre. Ó, Rê, aqui eu tenho uma forma de fundo removível. Não tenho. Posso fazer numa forma tradicional e depois tiro com a espátula, não tem problema nenhum. Se eu quiser desenformar a torta, nesse caso tem que ser fundo removível, tá? Porque essa vai assar, não tem como a gente colocar o saquinho, tá bom? E aí eu vou abrir a minha massa. Duas maneiras que eu tenho de abrir a massa. Ou eu posso pegar dois saquinhos e colocar e abrir com o rolo, que é o que eu vou fazer pra trançar em cima. Ou eu posso pegar a massa e ir abrindo ela aqui. Que é muito simples e dá super certo. Não dá muito trabalho pra quem tá fazendo em casa. Então eu vou abrindo. Como que eu sei se ela não tá muito grossa ou muito fina? Rê, o legal... Vamos ver se o Traquinas consegue mostrar. Focar bem aqui onde eu tô fazendo essa daqui. Fechar bem. Pode vir mais. Isso. Se eu coloco o dedo aqui, ó. Ó, perfeito. Perfeito. Eu consigo ver, quase eu consigo ver o outro lado da massa, tá vendo? Que eu tenho... Tá bem fininha. É bem fininha. É isso. Bem fininha. Pra ela ficar bem crocante, tá? Então eu vou abrindo. Ou, se não, pode ser o jeito de dois saquinhos. Geralmente quando a gente abre os dois saquinhos é pra ficar uniforme por toda a massa. Mas aí assim dá certo. Assim também dá certo. Então eu vou deixar você abrindo. Tá bom. Mas aqui ele estava abrindo a massa. Massa aberta. Já abri a massa. Tá aqui bonitinha. E aí, como eu sei que vai ficar dúvida pro pessoal de casa, eu também vou abrir uma no plástico. Boa, boa. Porque aí eu já faço também o trançado de cima. Tá bom. Coloquei um pouquinho da massa aqui e um saquinho de freezer. Saquinho que a gente compra no supermercado. Ou até, sei lá, na hora de pegar a fruta, dá pra pegar, tirar, lavar e guardar. Esse é um item que a gente pode falar sem medo de errar. Sim. Todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa. Pego o rolo de macarrão e coloco. Tem alguma técnica pra abrir essa massa ou não? Não, na verdade, quanto menos a gente sovar, é melhor. Até abrindo, se eu tô fazendo esse movimento de vai e volta, eu tô sovando a massa. Sim. Então, você vai. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Você vira, você vai, você vira. Evitar bater na massa. Evitar ficar sovando a massa, tá bom? Isso vai influenciar na crocância. Isso vai influenciar na crocância, porque aí eu tô trabalhando o glúten da farinha de trigo. Tá? É todo um bafo. É. Mas é muito simples. Fiz isso. Vou pegar. Se eu tiver abrindo a torta, eu já coloco, viro ela lá em cima. Se eu for fazer os risquinhos pra fechar, eu venho aqui, ó. E corto todas as tirinhas. Fiz isso com toda a massa, fecha de novo. E o legal pra ninguém perder nada, por quê? É muito delicado, é uma massa podre, uma massa quebradiça. Leva pra geladeira. Porque vai ficar muito mais fácil de você conseguir tirar ela daqui. E a gente já aprendeu que o gelado dá mais crocância. Gelado dá mais crocância. Eu já tenho uma lá na geladeira, mas vou deixar ela lá por enquanto. Agora eu vou fazer o recheio da minha torta. Boa. Que é muito difícil, Rê. Muito difícil. Muito difícil. Eu vou pegar a banana. Tá vendo? Eu tenho 10 panelas no fogo. Gente, eu não vou... Eu tenho liquidificador, tudo aqui. Banana, suco de limão. Você tá usando a nanica. Tô usando a nanica. E o suco de limão aqui, Rê, é só pra banana não escurecer. E não ficar muito doce também. Dá uma... Aquela conhecida... Não é quebrada. Acidez. 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 Aí, ó. Fiz isso, coloco na minha massa. Direto. Direto. Por isso que a gente visualiza. Direto. E por isso que você pede rodelinha. Por isso que eu peço rodelinha. Ou pode ser ela picadinha, quadradinha. Pro leite condensado realmente... Banhar. ...entrar dentro dela. Por que que eu falei isso? Porque até o leite condensado é só abrir da caixinha também. Que eu venho aqui, ó. Nossa, muito prático. E banho. O que você gasta na manteiga, você economiza no seu tempo. Sim. Não é? E aí pode ser até a margarina, que é muito mais barata que todo mundo tem em casa, né? Estefano, como que eu sei... Boa. Como que eu sei quanto pesar de margarina se eu for usar essa que eu tenho aqui em casa mesmo? Pega uma colher de sopa. A minha já tá suja aqui. Só que cuidado com a colher que você for pegar em casa. Por quê? Geralmente, a colher de sopa que a gente, que nós, chefes, cofrinteiros, cozinheiros, fala, é a colher de sopa do jogo de faqueiro. Só que pelo menos na minha casa, o faqueiro fica guardado. E a gente usa outra. E a gente usa aquela que tem dentro da gaveta mesmo. Que é mais funda. Que é mais... Na verdade, ela é menor, Rê, do que a colher de sopa do faqueiro. Porque a do colher do faqueiro, ela é funda, que é pra gente tomar a sopa mesmo. É. A que a gente usa em casa, que fica na gavetinha, ela é mais rasinha. Então, a colher de sopa do faqueiro tem mais ou menos 50 gramas, que ela é funda. A de casa tem mais ou menos 35, 40 gramas. Então, a gente, se for usar a de casa, pode colocar 4 colheres. Se for a do faqueiro, funda, 3 colheres, vai dar mais ou menos 50 gramas cada colher. Certo? Vou pegar a minha cobertura que tá aqui. É igualzinho que você fez, só que gelou. Só que eu gelei. Isso mesmo. Essa daqui não precisa ir pra geladeira? Não precisa ir mais nada pra geladeira aqui. Tá bom? Na verdade, se eu quiser, até posso. Mas não tenho tanta necessidade. Não precisa. Ó. Venho aqui, ó. E vou tirar... Olha, ela fica durinha. As tirinhas daqui. Com muito cuidado, pra não quebrar. E aí você vem, ó. E vai... Vai ficar firme, Zaquini. Trançando ela aqui, ó. Que sobra de massa, você faz o quê? Biscoitinho? Dá pra fazer biscoitinho, a gente amassa e faz outra torta. Boa. Ó. Tão linda a foto de outros pais que você colocou. Você viu? Sim. Coisa mais fofa. Ó. Aquela foto tava... Foi na última visita que eu fiz pra eles. E aí a gente tava, tipo, se dividindo, a foto não tava muito boa. A gente tava chorando. Dá pra ver que é uma foto cheia de emoção. Não é? Ó. E aí... Faça isso aqui. Então tá vendo como, mesmo com a margarina na geladeira, ela fica consistente, ela fica durinha. Ó. E eu acho um charme esse trançadinho. Não é? É. É. A tava apelidou de torta do pica-pau. Parece torta, fica desanimado. Não é? Ó. Posso usar outras frutas? Posso usar outras frutas. Nessa técnica aqui, Rê, só do leite condensado, tem que ser fruta que não solte tanta água. Maçã não pode. Maçã não. Uva não pode. Manga fica muito bom. Manga fica bom? Manga fica bom, porque a água que ela solta é como se fosse o açúcar, né? Então vai caramelizando. Abacaxi não. Abacaxi não também. Maçã não. Uva não. Morango não. Peira dá pra fazer. Peira dá. Ó. E é só... E a ideia é que eu visualize a fruta. A fruta, isso mesmo. Rê, enquanto eu vou trançando aqui, eu vou dar a dica do forno. Por favor. O forno, ele não pode estar muito alto, porque senão minha massa queime, o leite condensado não cozinha. E ele também não pode estar muito baixo, porque senão a lógica da manteiga gelada não existe. Então, forno, mais ou menos 160 graus. Mas cada um conhece o seu forno de casa, né? Então... Pré-aquecido? Pré-aquecido. E aí você vai averiguando, vai olhando lá. Se sua massa, se você ver que sua massa já tá dourada, mas o leite condensado ainda tá mole, abaixa o forno e deixa mais um pouquinho. Tá. Tá bom? Ó. Porque eu tenho que virar um... Esse recheio tem que virar um recheio mesmo, né? Vira quase um doce de leite, só não ganha cor. Isso. Tá? Ó. Fiz isso. Tenho aqui uma gema. Você não vai falar que é bom servir com uma bola de sorvete? Não vai falar só porque ele ouviu dizer, Zaquini, você... Mas, ó, eu já tinha o boleador de sorvete ali, o sorvete tá no freezer. Não quero sorvete, eu quero a torta do Zaquini. Tá ótimo. Ó, uma gema e um pinguinho de água, só pra ela ficar mais fluida. Pode ser óleo também, ou pode ser café. Café deixando ela mais douradinha. Você já deu esse toque aqui. Tá? Pincelo a torta. E aí, eu tenho uma mistura de açúcar e canela. Polvilho ela aqui antes de ir pro forno, porque ela vai ficar crocantinha e carameliza. Ah, tudo combinado pra dar crocância. Nossa, ela deve tá um babado essa torta pronta. E aí eu levo pro forno até dourar e sair essa torta... Igualzinha que tá na mesa. Eu tenho uma no forno, pra eu tirar. Quentinha? Por isso que eu falei de sorvete. Eu ia falar de sorvete. Conheço. Mas quer servir com sorvete, Zaquini, pelo amor de Deus. Não, ela só a torta já... Não me deixa, não me deixa te gongar. A ideia não é essa. Ó. Olha como ela sai do forno. Sai bem douradinha. Que linda. E aí ó, a gente tira ela aqui. Tá quente? Tá, né? Tá. Mas é mão de muito petit gâteau na vida. E aí se você quiser também, depois que sair do forno... Uma suquinha com a nele em cima. Não, eu queria que você corte essa torta, porque não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Aqui. Eu tenho aqui uma faca que eu não sei se é apropriada. Não, eu vou usar com essa. Melhor essa, né? Ó. Eu não vou comer, mas eu preciso ver. Eu cortando ela aqui. É quase uma massa folhada. Tá vendo? Ó. A crocância. Vou segurar ela pra não andar. Nossa, ela... Ai, o gosto de torta quente, Zaquini. Olha. Vamos ver como ela tá crocante. Tá super crocante. Eu venho aqui. Aê, Zaquini. E ó, tirar ela do forno. Aí aqui, tá vendo? Leite condensado, banana, massa. E é tudo isso. Ó. É tudo isso que você vai ter na sua casa. Igualzinho, porque as receitas do Zaquini a gente faz em casa ficam iguaizinhas. Meu querido. Parabéns. Ele veio no crescente que, olha... Obrigado. Te contar. Parabéns. Eu quero este pedaço. Perfeito. Porque quando eu tô em casa, eu fico com vontade de comer o que eu vejo. Eu posso comer o que está aqui ao meu alcance. Ótimo. Até daqui a pouco, meu querido. Parabéns, desde já. O papo tá tão bom e a comida tão apetitosa que teve gente que nem percebeu que não tava no ar. Olha bem. Gente, que vergonha. Eu comecei, eu já tava aqui conversando com eles e ó. Pá, pá, pá. Ai, não entrou no ar ainda. Já aprovei. Já tá bom, gente. Já doi esse spoiler. Tá bom. Tá bom. Gostoso. A crocância. Caiu esse pedacinho. Faz até barulhinho. Eu tava brincando aqui. Faz barulho de tão crocante. Vou comer esse pedacinho com a mão. O meu tá crocante também. Morninha. E aí? Você não põe sorvete? Não. Eu vim porque ele me falou que tava quente ou é um bolo quente. Tá uma delícia. E aí eu coloquei sorvete, né? Porque... Zaquini, só isso daqui de biscoitinho já tá gostoso. É bom, Rei. De verdade. Vou comer com recheio, né? Porque afinal de contas... Nossa, mas é verdade. Eu comeria isso aqui de biscoito. Feliz da vida. Incrível. Gostou? Mas incrível mesmo. Nem parece ser tão fácil, né, Rei? O que você ia falar? Eu ia falar que era muito rápido, fácil. E aí esse acidez do limão junto com leite condensado fica... Aí fica uma torta chique. Não fica uma torta chique? Muito. Quem queria que a receita do Stefano ia ficar boa, né? Não é. Não é presa. Docinha, gosto muito. Tá incrível. E é o que eu falo, né? Faço de fazer. Eu faço, mas comer mesmo eu como aqui com vocês. Você gostou? Fala sério. Muito, gente. Não tá uma delícia? Ó, já comi metade da torta. Que coisa, né? Você não tem tempo de parar e comer. Não tenho. Eu como aqui. Então come. Come, faça, igual o Zaquini, só que coma. Coma, porque tá uma delícia isso. Crocância dessa torta é torta chique, gostosa, deliciosa. Coisas de Zaquini, né? Selos Zaquini de qualidade que é sempre certeza de que é extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Aê! Belícia de mãe! Você até procurou, né? Eu procurava, gente, onde ele tá? Eric traduz no tom de voz dele, o que a gente sente aqui no paladar. Estéfano Zaquini é proprietário do café e confeitaria Flor de Sal. Flor de Sal fica na rua Álvaro Guimarães, 3190, em São Bernardo do Campo, no bairro... Assunção. Assunção, porque essa rua tem dois bairros, é no bairro Assunção. Instagram da Flor de Sal é Flor de Sal, café e confeitaria. Instagram e Face do Estéfano Zaquini. Estéfano com E, Estéfano Zaquini. Simples. Mas as encomendas é melhor na Flor de Sal, né? Sim, isso mesmo. Na verdade, no WhatsApp que tem lá no nosso Instagram, também é muito fácil, 965758872, mas tem lá na bio, no meu, do Flor de Sal. Lembrando que nós não respondemos direct, só encomenda somente no WhatsApp. E só para deixar um adendo, nós não estamos promovendo evento nenhum. Porque estão mandando mensagem para as pessoas hoje. É mentira. É mentira que estão mandando mensagem, nós estamos promovendo evento e a gente cobra antecipadamente para você participar do evento com o chefe famoso e blá 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 blá. É balela, então... O chefe famoso é o Zaquini, é verdade, mas não estão cobrando nem fazendo evento. Não estamos fazendo evento no momento, então é só ficar atentos lá e depois, quando terminar o programa, eu vou postar lá a página que está, porque fizeram um Instagram, copiaram a gente igualzinho com as publicações. Mal intencionados. Mal intencionados. Então eu vou lá, colocar lá e vou deixar para vocês denunciarem e me ajudarem nessa missão. Tem que denunciar, gente. Tem que denunciar. E ainda são afrontosos, o povo, olha. Bom, mas deixando a parte ruim de lado, quem quiser encomendar essas delícias e tal, o horário da flor de sal? O horário da flor de sal, nós estamos funcionando agora das 11h às 17h, por enquanto. Estamos ainda analisando essa volta, porque agora já deixamos, né? Pode comer lá? Pode comer lá. Então agora flexibilizou o horário também para a gente atender um pouquinho mais no final da tarde. O que querendo ou não, a pessoa sai do trabalho, 5, 6 horas, quer tomar um café, então a gente está flexibilizando o horário ainda. De segunda a segunda, das 11h às 17h, por enquanto. Encomenda-se tudo lá no 965758872 ou, na verdade, esse número vai estar lá na nossa bio. No Instagram. Folga não temos? Folga para quê, né? Não, na verdade, eu e a Tabala estamos revezando bastante, estamos trabalhando bastante, graças a Deus, mas a gente reveza, um cobre o outro quando a gente... Que batidão, hein? Está ficando rico e tentando travar. Querido. O Fefito só parou de comer para falar, é um absurdo, voltou para a torta dele ali. Ai, ai. Estou contando aqui, você não sabe. O quê? Lembra que semana passada ele veio aqui e disse que ia na casa das pessoas entregar a torta? Lembro. E ele foi? Eu fui entregar, então eu tenho que... Como é que foi? Foi muito legal, né? Saquina, enquanto você conta, me passa o seu prato que você deixou a beiradinha crocante. É a beiradinha, essa massa. Eu vou roubar a beiradinha crocante dos aqui. Está falando aqui. Então, na verdade, foi muito legal, é muito emocionante ver, receber o carinho do público. Teve casa que eu cheguei, tinha mesa aposta para eu chegar e tomar café. Foi muito legal. Então, passando para agradecer o carinho de todo mundo. Essa semana, como está um pouquinho mais corrida, não vou fazer isso. Mas, na semana que vem, vamos ter novidades e mais entregas por aí. Mas, meu grande beijo e muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Mas, você pode ver os aqui, né? Só é na Flor de Sal. Está sempre lá. Estou lá.